Vários cursos do Pronatec estão sendo ministrados com o objetivo de qualificar e empregar a população de São Gotardo. Os cursos buscam atender também a demanda do mercado local. Na última quinta-feira, dia 31 de outubro, várias turmas receberam os certificados de conclusão dos cursos. Balconista de farmácia, recepcionista, promotor de vendas, auxiliar administrativo, esses são apenas alguns dos cursos do Pronatec que estão sendo ministrados no município. Astrogildo, é a sensação de dever cumprido essa entrega de quase cerca de 200 certificados aqui hoje? Com certeza, é uma etapa. A gente espera que continuem esses cursos do Pronatec, a gente tem certeza que vai continuar. Mas, graças a Deus, é um dever cumprido no ano de 2014. Graças a Deus, a gente abriu as portas do município para esses cursos profissionalizantes e o Sistema S descobre lá, através do Senai, do Senac, eles descobrem os municípios que estão aderindo mesmo aos cursos. E o Senai de Belo Horizonte nos procurou e nós abrimos as portas também para eles. Os certificados que estão sendo entregues nesta data foram de cursos realizados em parceria com o Senac. O Senac é uma instituição que trabalha a parte profissional. Formação profissional é o nosso negócio, educação é o nosso negócio em primeiro lugar e formação profissional vem seguido disso aí. O Senac hoje nós preparamos profissionais para o mercado de trabalho para atender essa demanda que existe tão grande de técnicos hoje para o mercado. A noite da última quinta-feira, dia 30 de outubro, foi uma noite especial para cerca de 200 pessoas que foram qualificadas profissionalmente pelo Senac. São Gotardo nós começamos a fazer um trabalho mais atípico, né, a partir do ano de 2013 e hoje nós temos uma evolução muito grande desse trabalho. Nós começamos mais devagar no ano de 2013 e hoje nós já estamos aí, nós estamos entregando certificado hoje de seis turmas, que aconteceu logo no primeiro semestre de 2014. A gente só oferece os cursos que realmente tem demanda no mercado de trabalho de São Gotardo. É importante frisar também que agora a próxima etapa desses cursos que estão oferecidos, que já foram formados, os alunos formados, a gente vai oferecer também, agora a gente vai começar uma equipe aí para inserir as no mercado de trabalho, entendeu? Eles vão ser visitados, tem uns que já estão trabalhando, mas daqueles que não estão trabalhando a gente vai entrar em contato com as empresas, oferecer para eles, mostrar para eles que São Gotardo hoje tem esses profissionais, entendeu? Então, são dois profissionais que a gente já está em fase de contratação, também pago pelo governo federal, e que vão visitar, que é um psicólogo e um assistente social. Então, a gente vai ter uma parceria diretamente agora com o empresariado de São Gotardo. A maioria dos formandos aqui participou de cursos de no mínimo 160 horas de cargo horário. Aqui, dois rapazes vão estar recebendo o certificado. Qual o curso que você fez? Balconista de farmácia. E aí, o que você achou do curso? Era um curso que você tinha expectativa de trabalhar na área? Foi bom, é bom para entrar no mercado de trabalho. Trabalhei um tempo na farmácia, só que aí eu saio e não deu muito certo, mas eu estou procurando outro aí para trabalhar. Você quer nessa área? É. E você, como que é o seu nome? Vitor. Vitor, quantos anos você tem? Eu tenho 18. E aí, qual que é a sua expectativa para um novo emprego? Ou você já trabalha na área? Não, não trabalho ainda. Tipo assim, eu fiz esse curso, mas foi para ter mais diploma, certificado e tal, para chegar no futuro, eu tenho um futuro melhor. O que você achou que foi mais difícil no decorrer desse curso? A mais difícil foi a parte teórica mesmo, assim, teoria. E o mais prazeroso? Prazeroso foi, põe em prática, né, o que a gente aprendeu. A gente aprendeu a da vacina, esses assim. A Alessandra também vai receber hoje o certificado. Está feliz, Alessandra? Estou. Qual foi o curso que você fez? Recepcionista. E aí, você acha que valeu a pena? Você está preparada para o mercado de trabalho? Valeu. Eu aprendi muito com o curso. Achei muito bom, muito interessante, com o que eu falo. É uma coisa, assim, que ultimamente, hoje em dia, precisa mais de seu cotado, né? A área da farmácia. Você acha que com esse curso você vai conseguir se colocar no mercado? Sim, realmente sim. E a expectativa ali para receber certificado? Expectativa grande. Muito emocionada. Valeu a pena? Valeu. Valeu.